Vamos para a segunda coada Eita 3h20 É do domingo 22 de agosto de 2021 Aqui é pau e é choque Chocolate dos meninos Aqui nem é para rei nem para nós Olha aqui, uma assombrada Eu vou filmar mais E aqui não está meio mais assombrada Acabando de se segurar aqui O cabacal Minha vem na tela Olha Olha meu velho Eita É ruim Então está fofa lá em cima Está longe Aqui Vou segurar aqui o cabacal O canto aqui é ruim Olha o pé Está aí Olha Que ruim Que ruim Que ruim Vou segurar aqui o cabacal Olha não Olha aí Olha as qualidades onde é que vamos caça Maravilha Que coragem Oxê marinho Pelo amor de Deus Eita E vem Cabinho aí do meio do mundo aí que faz Nem sei nada Nem sei nada Cacique grande bom Cacique É Nem caçar mais eu Cacique de campo de futebol É A corrinha nova não foi nem vai nem vai Como é que é aí Como é que é aí Muito lindo Nossa Ele quer Por isso que é Por isso que é Por isso que é Por isso que é Olha como é que é Olha como é que é aí Olha aí Olha aí Eita papai Como é que é neve aqui o cabelo não passa não Tem que ser doido Tá Mal assombrado Se não for Se não for mal assombrado Não vai não Aliado que ele está escorregando Eu ia caindo aí Viu Aliado E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá.